Fala, galera. Boa noite. Chegamos para mais um episódio do PodSessa. Eu sou a Bianca. Eu sou a Karen Bassic. E antes da gente apresentar quem tá com a gente hoje, ativa o sininho para receber as notificações do Pod, compartilha com os amigos, manda para a galera, porque eu vou te falar. Hoje tá babado, hein, Karen? Hoje tá. Eu tô bem ansiosa para começar esse episódio de hoje. Porém, antes disso, precisamos agradecer os nossos patrocinadores que tornaram tudo isso possível. A Juicy Hub, que forneceu esse estúdio lindíssimo. E a gloriosa Vanessa Morelli, especialista no tratamento de estrias e gordura localizada. Olha, arrasaram, viu? Esse estúdio aqui, gente, é sensacional. E aproveitando que a Karen apresentou, né, esses patrocinadores incríveis, quero agradecer também o Baby Canecas, que fizeram as nossas novas canequinhas do PodSessa. E chega de enrolação, né? Chega de enrolação, porque, olha, hoje não é só uma pessoa, são duas pessoas. Um casal, assim, lindíssimo, altos. Eu diria até gêmeos. Será? E eles nunca foram em um podcast. Esse vai ser o primeiro deles. Estreia conosco. E então, gente, com muita honra, quero convidar Renan e Agatha! Sejam muito bem-vindos! Começou, ele começou, gente. Tirem as crianças da sala, porque o Renan está dentro do estúdio. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, amiga. Gente, pra quem não sabe, essa é a Agatha e esse é o Renan. E não o contrário. Olha, primeiro podcast, quero que vocês hablem muito. Vocês gostam de falar bastante. É pra isso, amiga. É pra isso que a gente tá aqui, né, amor? É complicado. Você não espere nada menos que tudo. Tudo. Olha, a gente quer saber... O caos está instalado. Meu Deus, tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. A gente quer saber um pouquinho de tudo sobre vocês. É óbvio que a gente vai falar sobre o reality. Mas antes... Eu quero saber antes do reality. Como é que era a Renan e a Agatha antes da fama? O que vocês faziam? O que vocês trabalharam? Como é que eram os antigos relacionamentos? Pra vocês chegarem ao ponto de se inscrever num programa de casamentos. O que rolou? Ai, o que tá pegando? O que que pegou? Amiga, eu sou publicitária de formação. E eu sempre trabalhei com atendimento ao cliente numa empresa de telecomunicações. A vida toda. Ai, um pouquinho antes de casamento às cegas, eu falei... Putz, isso não tá mais me fazendo feliz. Eu tava fazendo pós-graduação em marketing. Ai, eu queria trabalhar na parte mais estratégica mesmo do marketing. E ai, eu fui trabalhar numa startup. Porque é o lugar mais apropriado pra você colocar em prática o que você tá aprendendo. Porque como trabalha, né? Eita, como trabalha. Eita, como trabalha. Startup é tipo, pra trabalhar de verdade. Eu fui pra uma startup e eu trabalhava no departamento de marketing de uma startup que desenvolve um aplicativo pra mercado imobiliário. Tá. E ai, eu fiquei lá até um pouco antes de entrar pro reality. Então, eu sempre trabalhei com comunicação, relacionamento, marketing. E gosta. Hoje, ela fala, né? Por isso que ela fala bem, né? Ela fala bem. Abla bem, escreve bem. Obrigada. Mas me conta, a gente, como que tava a sua rotina, assim, pra reality? Amiga, trabalho escravo, já ouvimos. Tava. Tava trabalhando muito. No século XXI. Sabe assim, sabe quando você tá ligado na lista? Você sabe assim, no fundo do poço? Eu tava pra baixo. Pra eu subir no... Pra eu chegar no fundo do poço, tinha que subir um pouquinho. E aí, você achou que seria uma boa ideia se inscrever num reality? E aí, que tal? O que que aconteceu? Ah, tá. Aí eu falei, vou pra casamento a cega. E aí? Já tô aqui? Já tô aqui? Quer saber? Dane-se. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu tava... Eu namorei durante quatro anos. E aí, eu falei, 2022 eu vou casar. Quem é esse? Eu falei, não. Nós falamos, né? Que a gente ia casar. Quem é esse? Esse momento ele tá chorando. A gente vai dar um pau nele, Renan. Aí, a gente... Você namorou alguém? Antes de mim? Você teve uma vida? Que? Você teve relacionamentos antes de mim? Não, amor. É o que tá no script aqui que elas passaram pra eu dizer. Agora eu quero ver quando o Renan responder. Eita, meus amores. Aí o bagulho vai virar o caos. Continua, amigas. Aí eu tava... Eu terminei esse relacionamento. Que eu tinha muitas expectativas. Mas que hoje eu vi que ele foi, na verdade, só mais corajoso que eu. Ele só teve a coragem que durante quatro anos a gente tava ali. Você quer acreditar que tá tudo bem? Que tá tudo certo? Eu já não tava. Então, ele foi só a pessoa que teve a coragem de falar. Ó, não, tá legal. Vamos terminar, né? E aí, a gente terminou o namoro no começo do ano. E aí, eu tava nessa startup trabalhando muito. Mas também entendi que ali eu já tinha chego num nível de conhecimento que eu queria. E ali já não tava... Te inspirando, né? Me inspirando. E aí, nesse momento, teve uma reestruturação. E aí, a gente conversou e eu saí. E aí, eu pensei, putz, esse é o pior ano da minha vida. Porque eu saí de uma empresa gigante que eu trabalhava, que eu tinha uma carreira. Fui pra uma empresa menorzinha. Trabalhei muito, muito, muito. E, tipo, né? Não consegui. Fui um pouco perdida, né? E acabou o meu relacionamento. Tipo, nossa, esse ano tem que acabar. Meu Deus, é. E isso era começo do ano? Isso era começo do ano. Começo do ano. Abril, maio. Comecinho. E aí, surgiu a oportunidade, o contato, né? Você gostaria de se inscrever? De participar do processo seletivo? E aí, eu falei... Eu, literalmente, tava na cama chorando nessa hora. Eu tava assim na cama. E eu falei, cara, às vezes, na hora... Porque eu sou muito dessa, vocês sabem, né? Que eu sou muito de fé, de acreditar. Eu tô lá na roça, tem um propósito. Tem que ter um propósito. Então, tinha um propósito pra eu estar tão ferrada. Aí, eu falei assim, não. Se eu tivesse trabalhando, eu não iria. E eu tinha acabado de ficar desempregada. Então, se eu entrasse pra uma empresa, eu ia ter que pedir pra sair. Sim, ia ser um rolê. Entendeu? Aí, eu tinha o dinheiro guardado. Eu sempre fui muito organizada. Eu falei, eu consigo ficar sem trabalhar alguns meses. Ficou muito contato de mim. Nem aí, nem aí. Mas eu sempre tive reserva financeira. Eu sempre tive dinheiro guardado. Eu tinha acabado de vender o carro. Tinha, mas o dinheiro... Completamente diferente de mim. Eu entendo, Ágata. Entendeu? Fica caricurada. É por isso que a gente ia ser parceira aqui fora. É o capricórnio no nosso mapa. Eu sou a pessoa que eu sempre tenho. Sempre tinha. Porque o casamento exige tanto. A gente sabe, a gente sabe. Nossa, mas vocês não ganharam 600 mil pra participar do Rio? Amiga, foi só 350. Mil? E não deu, mas a gente... Sabe por que que não deu? Vou te falar. Não deu, porque a gente achou que a gente era milionário. A gente saiu. Gente, pra... A gente brinca hoje. A gente chegava assim e falava assim, ó. Vamos comprar essa cama. Vamos que a gente merece. Não, a gente lutou. A gente passou por tudo aquilo. E a gente merece. No pós-eality, a gente merecia tudo. Tudo a gente merece. A gente merece. A gente merece jantar fora. A gente merece uma cama nova. A gente merece uma... Amiga, mas eu já era assim antes de participar do reality. Era assim, tipo ônibus. Quatro reais. O Uber tá dando vinte. Pô, vale? Eu mereço. É, o preço tá quase igual, entendeu? Você é muito boa de contar. Pelo meu custo-benefício tá quase igual. Porque você fica em pé. É isso. Com o busão lotado. Isso é verdade. Você tá no Uber daqui sozinho? Compensa. Eu acho que compensa. Mas antes da fama... Sem qualidade de vida. Antes da fama, você já fazia isso por você, então. Eu fazia. Tipo, ah... É... Tenho seiscentos reais na conta. Caraca, vi um Jordan de mil reais. Mas puta, eu vou comprar, mano. Só preciso inteirar quatrocentos. Só preciso inteirar quatrocentos. Aí, Jordan, quem pode me emprestar quatrocentos reais? Eu pago mais que vem. É assim. Mas antes você já trabalhava como fisioterapeuta e você continuou trabalhando. Não, mas é assim, é... Brincadeiras à parte. É... Eu... Eu tinha uma... A gente... Os dois tinham dinheiro guardado. Até porque eu tinha que ter um dinheiro guardado pra ir pro programa. Porque eu precisava pagar quem ia atender meus pacientes. Sim. Então, tipo assim, eles iam receber o que eu ia receber. Sim. Então, não ia receber nada. Ia ficar zero a zero esses meses. O Renan aqui. Então, eu precisava ter... Coitado. Os pacientes do Renan que ficaram aí com ele enquanto ele tava afastado, ele cobrou um pouquinho mais. Ele cobrou um pouquinho mais. Não, tô cobrando mais agora. Ei, meu amor! Essa fome! Mete a fata. Mas é... É... Então, tipo, o dinheiro... Ter guardado um dinheiro antes foi o primordial pra gente não... Acho que não ter tido mais dificuldades. Sim. Porque a gente já teve dificuldades porque fizemos escolhas que a gente não faria hoje. Claro. Mas foi... Foram escolhas que a gente precisava ter feito pra poder ter errado, pra poder aprender. É que a gente também tava muito doido quando a gente saiu do reality. Não, a gente saiu biluta. A gente entende. A gente entende. E assim, eu acho que eles já colocam os casais no mundo no modo extreme, eu falo. Porque a galera já sai de três meses aí sem trabalhar, sem às vezes ter uma renda muito certa. E já é jogado, tá aqui, ó. Agora vocês são casados. Se vira. Eu ia atravessar a rua, eu tava meio assim, sabe, perdida. Aí agora, o que eu faço? O que eu atravesso? Será que eu vou dar tempo? Eu não sabia calcular. Cadê a pessoa do cash? Quando você bota pra vida real, eu não sabia... Quem vai trazer o meu cafezinho? Cadê meu caputinho? O meu pão com requeijão. Eu descobri que o chocolate que a gente comia lá custava 10 reais aqui. Eu falei, mas era de graça. Eu não sabia saber essa. Nossa, a pipoca era refil. Ninguém vem me acordar. Do nada. Ninguém vem me acordar pra me levar pro café da manhã lá embaixo? Tem tudo. Nossa, tem café da manhã... A gente tem que comprar. A gente tem que comprar ovo. Tivemos, amor, de comprar ovo. Nossa, que absurdo. Mas pra vocês chegarem no ponto de viver tudo isso dentro de um reality, teve algum motivo específico que vocês falaram que assim, tá, beleza, num reality de relacionamento pode dar certo? De vocês pensarem, eu vou porque pode ser que, olha, teve algum ponto assim que vocês pensaram? Porque eu não sei se eu posso falar isso, né? Provavelmente não pode. Provavelmente não. Você não pode. Não diga. Mas assim, eu tinha terminado um relacionamento, já tava quase um ano solteiro. Você tinha um relacionamento? Não, já tive uma vez na vida. Aí, aí eu tive um relacionamento, aí terminei, fiquei um ano solteiro, e aí veio a oportunidade de participar do processo seletivo da segunda temporada. Você não podia falar isso. Não soubemos esse voto. Ah, não, mas a Karen também. A gente mandou pra segunda temporada. A gente acredita que mandou, a gente acredita que mandou pra segunda temporada. Sim, porque foi no comecinho do ano. Porque foi fevereiro, janeiro, fevereiro. Eu também. E aí, o que acontece? Caralho. Ainda bem que a gente não foi, né, menina? Ou não. É? Não sei, não, não. Ah, não, é, a Karen acho que podia ter encontrado um príncipe lá, né, Karen? É. Eita, meus amores, Tinti. Eu amo esse podcast. Eita. Vamos beber. Acabou o meu energético. Eita, cadê o nosso podcast? Cadê a nossa secretária? A gente tem assistente de palco. Peraí, amigo, só pega aqui pra não aparecer o... Não, é. Não, 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 o energético. Não pode falar esse nome. Mas aí, vai cortar, porque não tá rolando tudo isso aqui. Não vai cortar, vai direto. Aqui a gente vai direto, galera. Pode continuar. Mas aí aconteceu esse processo, só que aí eu tinha um... Eu tava nesse... Quando começou o processo, eu já tava planejando uma viagem pra fora do Brasil. Tá. E aí, eu tipo, falei, mano, isso não é pra mim. Esquece. Vou viajar. Vou comprar uma doida lá. Nem solteiro. Não, vou estudar. Vou estudar, né? Vou... Eu tava com o projeto mesmo de... O assistente de palco. De estudar. Estudar fora. Estudar inglês. E aí... Não vai estudar. Você não vai ser bilingue. Não sou. Não sou pra isso. Mas vai ser casado. Horas. E aí... E aí, o que acontece? Se você é bom ou ruim, depende do ponto de vista. E aí, o que acontece? Boicotei esse projeto da segunda temporada. E aí... Beleza. Foi viver tua vida. Voltei. Não deu certo a viagem. Não deu certo a viagem. E acabei namorendo. Namoro relâmpago que durou três, quatro meses. Bem namorador, né, gente? É. Aí... E aí? Conhecido em Santos? Aí... Quem é? Conhecido em Santos o Renan? Renan, né? Não conheci o Renan. Eu não conheci ele também. Mas eu estive conhecido pelas pessoas que hoje em dia me falam... Ah, eu conheci o Renan. Amiga, não se pronuncia não, senão vão te atacar na internet. Pelo amor de Deus. Ah, mas é... A gente vai falar sobre isso. Só vem. A gente vai falar sobre isso. Mas aí... Também é difícil não reparar em Renan, né, menina? Amiga, né? É complicado. Só que eu tenho... Pra mim, ninguém pode dizer Ah, é porque reparou. Porque não. Porque eu me apaixonei a cega. É verdade. É... Até porque se vocês se vissem, eu ia ter medo se eu fosse um de vocês. Eu ia falar, meu Deus, meu Deus. Se eu visse o Renan ser... Acho que a gente nem se... A gente nem se conectar pessoalmente de primeira hora. Ai, calma, calma, calma. Para de atropelar. Amiga, a gente não... Não, não, não. Desculpa, então. Calma. Não, eu gostei. Mas é que eu quero que o Renan fale. Aí você separou. Três, quatro meses, relâmpago. É, separei. Aí o que acontece? Aí eu... Aí eu... Eu me separei. Aí deu um mês, assim, mais ou menos. Aí uma amiga... Uma amiga minha falou assim, Cara, por que você não manda mensagem para aquele... Para aquele rapaz lá do... Que te procurou para te mandar a inscrição e tal? Fala, né? É, estou já... Por que não, né? Já estou... Vai que é uma oportunidade legal. Porque eu já estava desacreditado com o relacionamento, com o casamento e tal. E sempre foi uma vontade minha, né? De ter minha família e tal. Tudo mais. Aí mandei mensagem. Aí, não, por coincidência, estamos no processo da... Eita! Aí eu falei... Aí, estou demoral. Então, eu vou fazer. Estou aí. Aí, fiz o... Fiz o vídeo e tal. Fiz todo o processo. Tentei. Imagina o Renan... Conheci a Agatha. A psicóloga passando com a Renan. A psicóloga aqui. A psicóloga, não. A psicóloga, a psicóloga... Todo mundo que a psicóloga colocou a produção falou. Bora, vai ser esse não. Toda vez que chamou a psicóloga para conversar no convívio, ela falou assim para a direção. Eu avisei que ia dar problema. Não, juro. Eu avisei que ia dar problema. Não, quando eu fiz a entrevista... Ah, tem entrevista com a produção e tal. Aí, eu saí da entrevista e era a psicóloga. Aí, falei para os meus queridos amigos. Ih, a entrevista era com a psicóloga. Todo mundo... Ih, perdeu a chance. Ih, caramba. Que merda. Já era, já era. Pena que não é a psicóloga. É a direção que eu decidi. A psicóloga assistindo isso. Bom... A psicóloga falando meu trabalho é uma piada. Já descobrimos o porquê. Então, vocês se inscreveram. Sim. Vocês acreditavam na possibilidade de realmente viver aí uma experiência diferente. E... Já tinha tentado convencional. Contra alguém, né? Namorou. É, já deu errado tudo aqui fora, né? Então... Já tinha feito o bonitinho. Namorei quatro anos. Vamos meter o louco, então. Família se amava. Vamos para a reality. Foi que nem eu falo no meu vídeo de inscrição. Já tem todos os módulos tordóxicos da parada. É, bora. Já tem. Vamos meter o pé no peito. Vamos nessa loucura. Vamos nessa loucura. Amiga, você sabe que eu vi no começo lá uma menina crítica, né? Assim, que o pessoal comenta muito casamento afegas. É. Aí, ela falava assim. Gente, olha essa Agatha. Olha esse Renan. Vocês acham que eles precisam entrar num reality para conseguir casar? Aí, eu assistindo e pensando, amada, você chora, você chora. Não é só porque a gente é bonita. Os bonitos também sofrem. Bonitos sofrem. Gente, é duro. É duro. É duro ser bonito. Vamos falar da solidão da pessoa bonita. Vamos falar agora. Solidão do homem e da mulher bonita. Meu Deus, esse corte saindo em lista de fofoca. A Renan disse que ser bonita é difícil. Sofreu bem porque era bonito. Pelo amor de Deus. Mas, ó, antes... Acho que é da parte do... Que a gente tava falando sobre como é que foi o confinamento pra vocês. Porque, assim, essa parte da inscrição é difícil. Não, essa parte da inscrição é difícil. Porque tem muita parte da seleção. Você fica naquela neurose. Se vai, se não vai. E aí, a gente chega lá e leva um boom na cara que é o confinamento. Pra vocês, foi de boa? Eita. Uma rotinha, uma rotinha, gente. Por que ele fez isso? Porque ele queria... Ah, aqui é vida real, Renan. Reality. Ó, mas a real, no confinamento, acho que... Pelo que a gente conversa e a Agatha, a gente lidou bem com o confinamento porque a gente tava bem cansado porque eu trampava... Eu trampava... Ó, eu trampava... Ó, antes do programa eu trampava, tipo, 14, 12 horas por dia. O cara... Eu trabalhava em startup, gente. Eu trabalhava... Só fiz a terapeuta, né, gente? Vocês querem o quê? Ele aqui no quartinho. Eu passei por uma... Tchau, tchau. Vinha trampando no hospital. Caraca, é verdade. Trampando, às vezes... Vinha de frente. Tava pinel quando eu... Tava louco pra dormir. Aí, quando eu cheguei lá, primeiro dia... Mano, o primeiro dia... Mó paz. Não, o primeiro dia. O primeiro dia eu falei... Nossa, que silêncio. Pássaros na minha janela. Caraca. Aí eu... Você tinha janela? Eu não sabia nem que você abria a rotina. Mas não tinha... Mas não dava pra abrir, tá? Não dava pra abrir. Ela abria só... Depois você pergunta pro Jair, mas não dava pra abrir. Não abria nem um deles. Jair Binhas está em estúdio. Não abria nem um dedo. Não abria nem um dedo. Era um vidro... Era duro. Era pra evitar que vocês fugissem. O hotel de vocês ainda era melhor, hein? Era. Eu ia colar lá na bota. Ó, mas o negócio era assim. Água gelada, você podia tomar um banho, lavar o seu cabelo tranquilamente, sim. Vinha um jato de água gelada no meio da sua casa. Amiga. E aí, tudo bem? Não dá pra malhar no quarto. Não dá pra malhar no quarto. Olha, pra não te ostentar o quarto dos meninos, tá? Joga na nossa cara. Amiga, é difícil. Primeiro dia, eu cheguei, dormi. Na verdade, a gente chegou, comeu, aí eu dormi. É verdade. Aí eu falei assim, irmão, eu tô com fome ainda. Aí ele mandou outro prato de comida, quando eu acordei, eu tava tão cansado que eu não vi ele entrar no quarto, deixar o prato. E sair. Aí eu acordei, eu tava com um prato novo, eu falei assim... O confinamento pro Renan foi ótimo. Nossa, refil. Refil. Quer omelete completa? Você quer omelete completa? Toma clareia, Gema. Você falou que era salada, você não falou que era tempero. Você quer o contrafilé? Toma boi mugindo. Corta, quero ver você cortar. Você quer pudim ou você quer brigadeiro de colher? Você quer uma maçã ou uma banana? Eu guardava a maçã fogo e uma banana escura. Eu guardava a laranja do café da manhã pra comer de dia. Ai, gente, como a gente sabe. Vamos parar de reclamar, porque era de graça, agora era de graça. Vamos parar, porque a gente não... Eu como de tudo. A gente não teve que pagar nada. Mas, assim, esse período do hotel, a gente ficou, né, confinadíssimos. E aí, depois, veio a parte, né, que a gente começa... Sendo confinado, né? Exatamente. Essa parte que é... De não ter a liberdade de, por exemplo, ir num mercado, ir numa farmácia, como foi pra vocês? Gente, eu não posso reclamar de... Ó, de verdade, eu brinco, assim, hotel, enfim. Tem situações que elas vão ser difíceis sempre. Você ficar confinado, você ficar sem muita notícia da sua família, restrito. Então, nunca vai ser uma delícia. Mas, eu falo que casamento às cegas foi a melhor experiência da minha vida, e foi mesmo. Porque eu acho que tudo o que podia ser um pouco mais humanizado, no nosso caso, foi. Então, assim, por exemplo, o hotel teve um problema, a gente ficou lá dois dias com a questão da água. Ai, esbarrei. Dois dias com a questão da água. Trocamos de quarto. Trocamos de quarto. De andar. De andar, né? Então, assim, a gente brinca. Ai, a comida. Ai, você não quer pedir uma coisa? Você não quer pedir uma sopinha? Você não quer... E da própria... Eu acho que eu senti essa humanidade da própria produção. Hoje você está muito quietinha. Quer um abraço? Aconteceu alguma coisa? Eu percebi... Então, assim... A galera do cast que ficava com a gente era surreal. Não, não tem como... A gente não tem... Então, eu falo isso para o Renan, assim, são experiências individuais. Mas eu não posso reclamar da nossa experiência num geral. Ali a gente teve uma vivência muito tranquila. Foi muito tranquilo passar por isso, né? E aquele negócio, né? É tipo... Quantas vezes a gente estava... Passava por momentos que a gente vivia dentro do experimento que era assim... Vai... Primeira carta que a gente trocou, assim... Muda de roupa. Hum... Que aí... É tipo... A única pessoa que você tinha para contar era o pessoal do casting. Sim. Então, tipo, eles se emocionavam junto com a gente. Era muito legal. Então, era uma troca muito bacana, assim. Tipo, meio que ficaram uma família para a gente aliviar. Total, mas é. É muito. E aí, veio a fase das cabines. Gravações on. Ah, melhor parte. Melhor parte. Eu também... Eu sou... Eu sempre amei as cabines. Desde quando eu assistia até quando eu participei. Minha melhor parte. Realmente. É muito bom. E me conta... O que que conectou a Agatha e Renan? Foi rápido para vocês decidirem, né? Começou na risada, né? Eu acho. Ela no programa, no Renão, no Renão. Essa risada acabou comigo. Ai, não rir não. E ela aqui no telão já. Não rir não. Não rir não. Ai, Renan, não rir não. Ai, Renan, não rir não. Ai, Renan, não rir não. Ai, Renan. Para, Renan. Ele não tem um pingo de limite. Vamos parar de brincar. Renan? Não, mas é... Eu acho que nos primeiros dias a gente se conectou antes de conversar. Porque, na verdade, algumas de vocês já tinham falado com o Renan. Aí vocês falavam pra mim, ai, tem um boy chamado Renan. E o pessoal que tinha falado com ele, o pessoal que tinha falado comigo, falava pra ele. Ó, tem a Agatha, acho que combina com você. E aí, quando a gente viu, eu, pelo menos, era top 96 de todos os caras. Porque eles super me descartaram. Porque, assim, não, é do Renan. Tipo, não vai. Já tinha isso, até pelo resto do elenco. A galera ali, o elenco, entendia. Você diria que foi nos 10 minutos. Os 10 minutos foi... Aí, no dia seguinte, eu cheguei e falei assim, ó, você vai falar com a Agatha mesmo? O Renan de 2 metros com a mãe não. Vocês sabem dessa história que tem coisa que não vai pro ar, né? Todos os meninos no lounge com 1 metro e meio, o Renan de 2 metros. Você vai falar com a Agatha? Eu não lembro de ter feito nada disso, mas a louca sou eu. A Agatha só chorou. Bom, mas assim, vocês decidiram, então, nos primeiros 10 segundos, 10 minutos, então, né? 10 minutos a gente já sabia. Vocês já sabiam. Então, vocês são bons pra decidir. Eu sabia, não, amiga, na verdade, eu sabia, assim, que se não fosse o Renan, não ia ser ninguém. Não ser outra pessoa. Mas aí, eu fui saber que, tipo, não, é o Renan, depois que ele falou, você é a top one desde o começo, daquele dia. É, foi o terceiro date. Foi o terceiro, eu acho. Aí, ali, eu comecei a ter um pouco mais de segurança, de que, assim, porque é um misto do que você sente com o que você... É, do que você sente com o que você vê, do que você acredita, você quer acreditar. E aí, eu falava, putz, às vezes, eu tô enganada, eu tô aqui sentindo porque eu tô emocionada. Sim, a gente tem muito isso. Mas vocês decidiram mais rápido do que a Karen. Mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto que, que assim, quando eu falei, quando eu falei pras pessoas que, as pessoas que andavam comigo ali, é, eles falavam, mano, como que você decidiu tão rápido? Não é possível. Eu falei, ah, cara, eu quero, eu preciso ter a certeza do outro lado. Sim. Mas, pra mim, tá decidido. Ah, eles são bons de decidir, será que são mesmo? Será que são rápidos pra decidir? Será que eles são rápidos? Eu só vou fazer um joguinho. Eu não acho que a gente, eu quero fazer um joguinho pra vocês. Último joguinho que você fez. Não, 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 não. Você não é boa, você não é boa de jogo. Porque você é muito caótica. Você é muito caótica. Você é muito caótica. Não. O chá de panela. E ela aqui, e ela aqui, o chá de panela caótica. E a Karen foca na cara dela, ela. Todos os capazes. Eu não vou me fuder sozinha. Gente, não, mas vamos. O melhor episódio é o chá de panela. Tem que brincar? O podcast é seu? Isso, eu que mando aqui. Ah, entendi. É um jogo que chama Pensa Rápido. Eu vou falar uma perguntinha e vocês respondem rápido. Os dois juntos? Não, pode ser cada um de uma... Pode ser a Agatha primeiro, depois o Renan, pra não ficar um furdoso de palavras. Eu não quero brincar com você. Vamos? Essa é tranquila. Essa é tranquila. A gente cortou o Eu Nunca. A gente tirou o Eu Nunca da edição de vocês. Não deu certo, não deu certo quando a gente brincou. Vamos lá. Vamos lá. Pensa Rápido. Uma comida. Pipoca? A mesma pergunta? É. Não, achei que você ia mudar outra coisa. Não, não, pode ser a mesma. Uma comida? Porque aí a gente sabe a mesma coisa dos dois. É rápido. Nossa. Mas ele já ouviu a resposta dela. Vai estar contaminado. Ovo. Ovo? Renan. Um ídolo. Michael Jordan. Um ídolo, Agatha. Ai, amor. O Michael Jordan. Nossa, ele nem piscou, né? Nossa, rapidão, né? Tem que ser um ídolo assim, porque eu ia falar, tipo, nossos pais, assim. Pode ser um ídolo pra eu achar que nossos pais. Hoje, eu acho que é o meu. Tem que ser um ídolo. Tem que ser um ídolo. Gente, pensa rápido. Vamos continuar. Sem ser pai e mãe que empoderou você na vida, assim. É, alguém famoso, vai. Tem que ser uma pessoa famosa? Tem que, vai. Mulheres famosas? Pode... Ah, e se eu falar... Tá. Chuta. Vai. Ele já falou ovo. Vai, amiga. Pensa rápido. Eu não consigo. Ela vai falar Beyoncé, certeza. Não, tá. Pera, é que eu vou sempre lembrar de referências. A gente vai escolher pra ela. Beyoncé, próxima. Ai, na edição. Eu falando, minha mãe. Aí a voz, Beyoncé. Calma, mas a Bianca. Pensa rápido. Amiga, eu... De verdade, assim, é muito... E é real mesmo. Ela lá e ama. Começou, começou. A gente não consegue fazer uma dinâmica com vocês porque o Renan não leva nada a sério. Eu tenho uma lista de perguntas aí. Já deu meia hora. A gente tá passando. Tô pensando. Tô pensando pessoas que me... Amiga, é sério. É sério. Eu me... Eu me... Amiga, é só uma palavra. A minha mãe... Hoje a minha mãe e a minha sogra. Porque elas são mulheres. Não, eu explico. É... Mulheres dele. Como é que eu falo? O Michael Jordan não ajudou a gente a fazer a mudança de casa. Mas ele ajudou na minha mentalidade. Eu sei o que eu sou hoje. Era a tua mãe que tava lá. Como é que eu sou, minha amiga? Cara, não vai pensar. Foi... Foram os nossos pais. A tia Lúcia carregando os móveis. Era Cássio, era Lúcia, era Luciano. E era Lúcia de novo. Toma água, toma água. Lúcia, sai. Um medo. Altura. Mas você tem dois metros, cara. Eu tenho medo de outro. Eu tô passada. Eu não esperava isso. Eu não vou. Eu nunca fui no Hopi Hari nem no PlaySanta. Por causa que eu tenho medo. Gente, vamos organizar essa bagunça. É uma palavra. Você tá falando com mais palavras. Mas a altura chega. É que vocês dão risada. Respeita também o participante. Ele tem medo de outro. Eita, a minha palavra. Você não vai me silenciar, Bianca. Aqui não. Vai, 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 amor. Vai, o medo, Agatha. O podcast é teu, mas eu... O medo, eu tenho medo da morte. De pessoas que eu amo morrer, de eu morrer, de tudo morrer. Me diz, você tem medo de barata. Você tem mais medo de morrer do que de barata. Renan, eu não sei, eu tenho dúvida agora. Um arrependimento. Acho que eu tenho medo de morrer. Um arrependimento? Cara, eu tenho conhecido a Agatha. Ela me ama. Não dava pra você controlar isso, né, meu anjo? Eu perdi. Qual foi a resposta? A Bia que eu tava me atrapalhando. Ela é um arrependimento. Não ter conhecido a Agatha antes. E o seu, amiga? Acho que você deveria responder o mesmo, só pra não ficar chato. O meu arrependimento é não ter conhecido o Renan antes. A Agatha é um lugar preferido. Hoje é a nossa casinha. E você, Renan? É verdade, é a nossa casinha. Onde tem a Agatha e a Jade. Amor, você tá anotando aí pra falar mais tarde pra mim? Os Jarbas, quando for entrevistado, onde tem a Agatha e a Jade. A tu, não! Não, ela é só a resposta! Agatha, não vivo sem. O Renan Justine, não. O Renan, não vivo sem. Agatinha. Agatha, o que eu amo em mim? Em você. Não, em você. O que eu amo em mim? Em mim? A Agatha bugada aqui. Eu amo muita coisa em mim, amiga. Mas eu acho que uma das coisas que eu amo em mim é a minha capacidade de demonstrar. Sentimento de falar. Não gostei. Me incomodou. O meu limite é esse. É isso aí, de sustentar minhas gracinhas. Eu não posso falar o mesmo, porque eu tenho uma dificuldade. Porque eu não sustento gracinha nenhuma, amiga. Nenhuma, amiga. Mas... Qual o nome é a pergunta? O que eu amo em mim. O que eu amo em mim? Renan, eu amo isso. Eu acho que é a minha criatividade. Ah, olha. Ó, muito bom. Você é muito criativo, realmente. Renan, um conselho. Um conselho? Foge de cá. Mentira. Um conselho? Casa e as cegas. Ó. E o seu? Vai com medo mesmo. Só vai. Uma pessoa do CAC. Ágata? Ah, porra. Sem ser a Ágata. Vocês vão dar a escritão das perguntas. Porra, Renan. Uma pessoa do Ágata. O CAC. Perder a Ágata é o melhor lugar. Onde tem a Ágata? Uma pessoa de CAC. Uma pessoa de CAC. Sem ser a Ágata Renan. Deixa claro. Uma pessoa de CAC. Você fala, Valmeira, vou pedir pra você se retirar. Olha o momento legal. Por que você tinha? O Valdemort. Para. Vai. Uma pessoa de CAC. O Produtor, vamos cortar isso aí. Posso cortar? Vamos colocar. Uma pessoa de CAC. Renan, não é tão difícil assim, Renan. Não é tão difícil, amor. Uma pessoa de CAC. É uma pergunta. Sem ser vocês tinham muito. Ah, e das três temporadas? É, pode ser. Vocês estão pensando em escolher outras pessoas? Estão pensando só na nossa temporada. Pode escolher de outra. Eu tenho pessoas em cada temporada. Gente, tá difícil. Pensa rápido com eles. A gente pensa além. Eles só foram rápidos na cabine, na conexão. Uma pessoa na CAC e Bianco. Bianco? Ah. Eu não vou escolher nenhuma de vocês, não, que eu não ame. Eu vou escolher a Carol Pinto, porque eu acho que ela foi uma peça fundamental de falar assim, vai lá e conversa com o Renan, porque tá muito estranha essa história aí de top one. A gente vai falar sobre isso, em breve. Vamos. Vamos terminar esse jogo rápido. Tá, então eu escolho ela. Uma palavra que defina a Agatha e Renan. Ai, pode ser você. Caos. Mentira. Ó, amiga, é resiliência. É assim, vamos tentar de novo. Vamos? Vamos, amanhã é outro dia. E agora, a última pergunta, que a gente sempre faz aqui no Pensa Rápido. Primeiro pra Agatha, que demora um pouco mais. Eu demorei? O que pode, Agatha? O que pode? O que pode a gente se permitir? Pode errar? Pode voltar atrás? Pode ir? Pode ir? Quase tudo. Eu ia falar pode tudo. Pode quase tudo. O que pode, Renan? O que que pode? É. Caramba, roubou-me a palavra, deixa eu se permitir, mas é... Eu acho que... Eu acho que a gente pode se reinventar. Olha. Se reinventar. E agora foi tão lindo esse final pra gente entrar num assunto bem, muito caótico, gente. Vocês vão me perdoando, viu? Ai, continua, porque elas não perdoam muitas caóticas. Continua. Se a gente se beijar, eu acho que elas param. A gente tava num assunto tão gostoso, terminou de um jeito tão bonito, tão lindo. Vamos começar o caos? Vamos, eu acho que tá na hora de puxar. Eu acho que tava muito tranquilo. Vocês têm certeza disso? Sim. Depois eu fico aqui chorando três horas, eu quero ver quem me acorde. Olha, é carceriana, né? Tudo bem. Pode chorar. Vamos lá, vamos começar. Eu quero saber. O que que vocês assistiram? Quando vocês assistiram, o que vocês sentiram vendo essa thread aí que Ana Carolina criou sobre Top 1, o Renan me disse? A fanfic, a fanfic. A gente já sabia como é que foi lá, porque todo mundo assistiu. Mas a gente queria saber como é que vocês se sentiram assistindo a situação. Porque vocês já sabiam que tinha sido uma mentira. Porque já vivenciou, você já vivenciou. Uma confusão, uma confusão. É aí que tá. Eu só soube quando eu assisti que foi uma mentira. Porque até então, eu acreditava que tinha sido uma confusão. Embora a gente saiba de bastidores que rolou papos de, ai, é forçada, ai. Mas até então, eu não vi ela falando. Eu sei do que as pessoas me dizem que ela falou. Então, até então, ela não falou. Porque eu não vi ela falando. A gente aprendeu a não escutar o disse-me-lice, né? Não escutar. Sim. Ela nunca, eu nunca peguei ela falando que ela não falou. Então, ela não falou. É. E aí, quando a gente assistiu, eu vi demais outros de menos. Deixa, Karen. O seu episódio já foi, amiga. Se permite. Se permite. Ela se permitiu demais, amiga. Não se permite tanto. Foram aprendizados. Mas eu entendo o que você tá falando também. Porque eu também tinha escutado essa história. E quando eu assisti, eu falei, é diferente. Porque aí, quando você assiste... Porque aí, eu teve a fala. Eu quis dar uma causadinha. E isso muda tudo. Porque quando você quer dar uma causadinha, você já não se enganou. Sim. E aí, só que eu já tinha um ano quase de casado. Então, é pequenininho demais, né? Aí, a gente só assistiu. Aí, eu falei, putz. Que feio pra ela. Só pra ela. E aí, realmente, me preocupei. Porque eu sei o quanto que a internet pode ser cruel. Principalmente com mulheres negras. E ela tem uma filha. E aí, eu me preocupei muito com isso. Tipo, é... De o pessoal cair matando, né? De cair matando nela. E aí, eu pensando assim. Eu não vou ser a pessoa que vou potencializar isso. Então, vamos ver como é que vai rolar. Se não falarem disso, eu é que não vou falar. E aí, eu abri a caixinha de perguntas. As pessoas me perguntavam sobre isso. E eu abafava. Eu respondia uma, dizendo. Foi um engano. Foi... Porque eu não preciso potencializar isso, né? Não precisava. Ali, naquele momento. Ali, no furacão. Jogar na fogueira. É, porque a gente tinha passado há muito tempo. Não tinha mais o que se resolver. Não tinha como tirar a satisfação. Até não precisava mais. Porque você viveu um pouco na pele as críticas duras do público. Né? Quando saíram os episódios. É. E a gente sabe. Porque a gente tava lá. Mas eu queria saber como é que foi. É... Pra você lidar com isso. E pro Renan, que tava do seu lado. Vem pra você lidar com isso. E sem poder ajudar de alguma forma. Porque na teoria, a gente não podia falar que tava junto. E a gente pergunta da Agatha. Porque a gente sabe que você foi muito atacada na internet. Bastante. E as pessoas te julgaram demais. E era isso que a gente queria entender. Como é que foi pra você abrir a internet. Tipo, porque a gente... Sempre falaram muito isso pra isso. Vocês vão dormir desconhecidos. Vocês acordam conhecidos. E literalmente é isso que acontece. Então, como é que foi pra você lidar com essas críticas? E pra você que não podia fazer nada naquele momento. Não público, né? Mas como é que foi pra vocês isso? Eu acho, amiga, que tudo ensina a gente, né? E aí, como logo na primeira semana já tive uma avalanche ali. Eu aprendi muito rápido naqueles primeiros dias. Que as pessoas, elas só queriam me xingar. Não importa o quanto eu explicasse. Não importa o quanto eu dissesse. Gente, tem mais coisa pra acontecer. As pessoas não queriam essa explicação. Elas queriam me atacar. Elas queriam colocar o juízo delas. Elas queriam dar a opinião delas. E aí, isso é só sobre elas. O meu marido tava do meu lado ali. A gente tava fazendo comidinha juntos. A gente dorme junto. A gente acorda junto. Eu já tava... Como eu falei, a gente já tava casada um tempão. E a gente sabia a nossa trajetória, né? Sabia a trajetória. Eu sabia que aquilo era o menor dos meus problemas. O Renan e eu, começo de casamento, como vocês sabem também. Ele, como a gente falou, a gente teve muita decisão errada. Então, a gente passou por muita coisa. Errada no sentido de, assim, gastar além do que devia. Priorizar, colocar pessoas na nossa vida que não devíamos. Então, a gente vai aprendendo a ser casado, né? E aí, quando vieram todos aqueles ataques, dói, obviamente. É um choque, né? Porque você não tá pronto. É horrível. É um negócio que entra no seu psicológico. A gente não tá preparado psicologicamente. Não, e a gente acha que tá. A gente acha que tá. A gente acha que tá. Mas me doía, especialmente... Assim, eu vou ser muito... Eu lembro que a gente teve o preparo, inclusive, pra hate. Pra esse momento. E aí, eu absorvi muito todo aquele conhecimento que a gente teve. E eu lembrava, assim... Eu não, respondo todo rito. Amiga, eu não me conformo. Eu fico muito nervoso. Hoje em dia, não mais. Sabe o que eu pensava? Hoje em dia, eu apago. Eu pensava assim... Essas pessoas só tão aqui pra me xingar. Quando eu olhava o perfil do meu hate... Que eu não vou falar aqui qual é. Mas o perfil do hate... Nem precisa, a gente sabe. É muito parecido. E a maioria eram homens. O hate que me deixou mal... O hate que me deixou de cama... Porque sim, eu fiquei de cama. Sim, eu fiquei mal. Eram de mulheres como eu. Então, quando eu via mulheres negras. Mulheres da mesma origem que eu. Influenciadoras. Que você... Pessoas que eu admirava. Que você admirava, eu lembro disso. Falando de mim. Isso me pegava. Só isso me pegava. Quando eu via uma galera que eu olhava assim... Homem, tipo... Eu olhava e eu falava assim... Cara, vocês não estão me entendendo. Eu não quero que entendam. Eu não vou fazer esforço pra que vocês me entendam. Eu não tô nem falando com vocês. Né? Esse cara nunca entrou num relacionamento de verdade. Não vai entender. E eu não sou a pessoa que vou te fazer entender. Eu não tenho essa disposição. Então, deixa eu falar. Só que quando pessoas que eu esperava um pouco mais de empatia me atacavam. Aí doía. Quando eu comecei a ficar mal. Que foi o dia antes que vocês me chamaram pro evento. Que eu falei, eu não vou. Eu não consigo levantar da cama. Vai sim. Foi um dia que eu recebi... Críticas um pouco mais diretas. De mulheres que eu admirava muito na internet. Então... Aí foi quando pegou. Que tem gente que você espera... E tem gente... Hoje eu digo mais sobre hate. Tem gente que é uma honra que não gosta de mim. Eu fico honrada. Graças a Deus. É isso que eu espero. Eu fico honrada. Você espera e eles entregam. Porque eu incomodo algumas pessoas. Eu fico muito honrada. Vendo. Porque assim... Foi o que ela falou. Claramente vocês vão... Um pouco gritando. Criando esse discernimento. Então, teve um momento... Você quer defender, né? Não tem como. É porque assim... Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Vieram os hates. A gente tava passando por algumas dificuldades que a gente tava tendo. De... É... A gente... Vive é na vida, né? Então, é duro. Trabalho, dinheiro... Aí veio junto isso. E a gente esperava coisas diferentes. Lógico. A gente esperava que mostrasse a nossa história... Uma forma mais... História de amor, né? Fidedigna, assim, né? Mais real do que aconteceu. Mais real do que aconteceu. E que... Tipo... Beleza. Eles querem soltar uns fios. Mas eles não encaparam. Tipo, não fechou a história. E aí, tipo, falou assim... Ah... Parece que resumiu aquilo. Não, então vamos fechar... Vamos fechar... Fecha a história no reencontro. Não é assim, cara. Mas não dá, é. Só que o hate que ela sofreu... É... E tipo assim... O que que eu podia fazer? Nada. Eu podia fazer companhia... Fisicamente ajudar, mas... Só que teve uma hora que... Foi quando aconteceu isso que ela falou... De pessoas que admiravam ela... Atacaram. E ela ficou muito mal. Sim. E aí, tipo... Eu comecei a ligar. O que que eu posso fazer? Eu vou fazer... Se você não falar o que eu posso fazer... Eu vou fazer. Eu vou fazer alguma coisa. Começou a contatar a produção. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou falar e vou quebrar esse contrato. Ela tá de cama. Eu vou falar. Vocês estão estragando... Não, vocês estão... Vocês estão adoecendo minha mulher. Então, vocês têm que dar um jeito aí. Aí eu falei... Vou fazer esse vídeo... Vocês aprovando ou não... Vou postar. Não, pode postar. Eu amo o Renan. Eu sou o Renan. Eu sou o Renan. Eu caguei. Dane-se. Rebelde. 30 contratos. Não tô nem aí. Mas assim... É muito difícil. A minha sogra ia pra casa. Foi pra casa esse dia. Fica comigo. Eles ficaram realmente muito preocupados. Porque eu fiquei muito mal. Não, é? E assim... Eu não... É lógico que a gente sabe que a história precisa ser contada. Não dá pra contar a história completa de todo mundo. Mas você falar da minha história com o Renan. E o centro da nossa história. Não ser o achê. Assim... Que é o centro da... A história com o Renan é religiosa. É fé. Era isso que eu ia perguntar pra vocês. Não dá pra contar a nossa história. Se teve alguma coisa legal que não passou no programa. Assim... Que vocês gravaram e que não foi pro ar. Porque aqui vocês podem falar. Teve eu cantando um ponto de Exu pra ela na cabine. Só que aí é o que eu falo. É o ingenuidade minha e do Renan. Acreditar que essas coisas fossem pro ar. Porque essas coisas elas não engajam. Elas não vendem. A religião de matriz africana não vende. Então, um casal que se conheceu... Com ele cantando um ponto de Exu em Yorubá. Óbvio que isso não ia pro ar. Que ingenuidade acreditar que a nossa história ia ser contada dessa forma. Que triste. Infelizmente, a gente assinou um contrato que a gente sabia que a gente corria esse risco. É, eu acho assim. Infelizmente. Que ingenuidade não mostrar momentos legais que a gente teve. Exato. Não mostrou nossa hamburgada. Não mostrou nossa hamburgada. Não mostrou ela jogando basquete comigo. Aquela que eu não fui convidada. Amiga... Ok. Aquela que eu não fui convidada. Mas o teu inhoque a gente comeu. Que também não mostrou. A gente queria convidar você. É que no caso tinha um casal, né, meu anjo? Ai, 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 ai. Mas falando sobre momentos que a gente teve que apagar, né, amiga? Acontece. Vamos lá, gente. Vamos agora para o nosso quadro do patrocinador. Que é apoiado pela nossa queridíssima Vanessa Morelli. Maravilhosa. É uma especialista em autoestima. E apagar aquelas estrias. Que assim, né, coisas que incomodam a gente. Então, vamos... Tá falando de apagar, né? Tá falando de apagar, né? Vamos apagar. Vamos apagar. Vamos uma listinha de nomes. Tá. Aqui é um quadro que se chama Risco ou Rabisca. Ah, tá. Um trocadilho assim, basiquinho. Tá. Vocês vão dizer pra gente se vocês apagam essa pessoa ou se vocês deixam. Tá. Apaga da vida, apaga do mundo. Do planeta. É, se puder fluir do planeta. Do planeta Terra. É isso. Vamos lá. Neymar. Caralho. Neymar. Começamos com o pé no peito. Apaga ou deixa. Apaga ou deixa. Apaga ou deixa. É rápido. É rápido. Eu deixaria o Neymar. Se apagaria o Neymar... Deixa ele aí, né? Ah, deixa ele aí. Deixa ele existir. É aí. Vamos falar então de Shaya. Caça ventas cegas. O Shaya... Eu não apagaria o Shaya. O Shaya é uma surpresa grata, sabia? Ele não é... É tipo... A gente tinha uma imagem dele. É, sim. E depois ele mostrou de outra forma. Outra pessoa. Acho que todos nós temos essa impressão, né? A gente é Shaya na fazenda. Até eu, né, gente? As pessoas têm uma imagem. Depois a gente tinha uma imagem de Ágatha. É verdade. O Shaya, ele é muito onde vê. Cumprimenta. É afetuoso. Eu não apagaria o Shaya de forma alguma. Cariuxa. Tá aí na fazenda. Também não apagaria. Mas eu ia pegar na mão dela e falar. Mana. Não é assim. Você tá indo pelo lugar errado. Olha só. Já vão falar da gente. Já vão. Nós somos as pessoas que já vão falar. Entendeu? Não dá motivo. Você não precisa forçar que falem. Fique em paz. Fique em paz. Valmir. Cara, Valmir... Apaga, deixa. Deixa ele aí. Eu também não apagaria o Valmir, não. Inclusive... A Vanessa tá infeliz. A Vanessa tá infeliz. Você tá apagando. A Vanessa querendo apagar. Eu vou te falar uma coisa, então. Eu vou te reformular essa pergunta. Como a gente tá falando que tem muitas coisas que vão pro ar... Eu vou trocar de gargulhão. Eu amo. O podcast pode agarrar. Tem muitas pessoas que a gente fala. Tem muita coisa que vai pro ar e tem muita coisa que não vai. Se tudo fosse pro ar, o Valmir não seria o vilão. E a gente sabe muito bem disso. Que o Valmir não é nem de longe a pior pessoa. Que já passou. De casamento às cegas três. É que a gente não pode nem falar. Mas assim... Tem muita coisa... Não podemos nem vale a pena. Tem muita gente pior. Nem vale a pena. Nem vale a pena. A lição. Segunda temporada. A lição segunda temporada. Um querido também. Não tenho o que falar. E lamento. Deixa, né? Deixa, né? Deixa, né? Eu acho que é felicidade, né? Também ali que aconteceu. Eu acho que não dá pra saber o que aconteceu também de fato. Mas vamos deixar, né? Mas vamos deixar ele aí. Com certeza. Daniel. Ele sempre foi um querido com a gente, então? O Alisson é muito querido com a gente. Sempre foi comigo, menina. Mas aí ele não deixou mais eu seguir ele. Sei lá o que aconteceu. Ele excluiu a gente. Mas sabe o que eu acho? Gatilho. Eu acho que gerou gatilho. Ele me excluiu, mas eu entendi que era por gatilhos. Talvez ele tava vendo alguma coisa nos meus stories. Alisson, não me exclui. Eu acho que é por... Ah, mas vocês são muito próximos da Tamara. Pode ser. Queria entender. Será que... Não sei. Mas não sei. Vai, próximo. Daniel. 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 O Dan eu não apago. Eu não apago o Dan. Mas eu não apago o Dan. Ele sabe disso. Gostei. Mas eu tô... Decepcionada. Não, eu quero conversar com ele. Mas eu não apago. Eu não apago o Dan. Eu quero ablar, mas ainda não chegou nesse momento. Ele sabe. Eu não apago o Dan, mas eu acho que ele não fez a decisão certa. E eu acho que ele vai se arrepender ainda do que ele tá fazendo e do que ele fez. Sabe? Algumas coisas distraem. Eu e o Renan, a gente fala muito isso. Algumas coisas distraem e iludem a gente. Sim. A gente não pode se iludir com coisa pequena. Blogueirinha. A blogueirinha. A blogueirinha. Apaga ou deixa? Não, eu queria ir num... Você quer ir? Para. Você quer ir? Apaga. Você quer ir? Você retirar a brilhada, viu? Não, mas eu queria ir com a Agatha. Eu queria ir. Você quer ir de frente com a blogueirinha? Você quer que eu faça? Vamos lá. Eu queria ir a Agatha aqui. Fala o reality. Casamento é sério. O reality é bom. Viva. Te fala. Não aguento. Vai. Juliette. Juliette, ela... Eu torci muito... Não, eu torci. A Juliette foi uma das pessoas que... Eu não sei o final. Eu deixo. Eu assisti a edição da Thelma. Thelma campeã. E Juliette na sequência campeã. Foram as duas edições de BBB que eu mais engajei, que eu acompanhei. Eu não sei opinar, porque eu não acompanhei a trajetória dela. E não acompanho hoje, então... Mas ela é uma pessoa que você... Não, mas é uma pessoa que você vê que é grandiosa. Muito, enorme. É a maior... É a maior celebridade pós-reality que existe, cara. E manteve ela com talento. E tipo, ela cresceu, né? E ela tem emergência, né? Ela é esforçada também. Ela tem a emergência. Foi cantar e vai. Ela dá palestra. É melhor pela estrangeira, né? Muito, muito. É surreal. Jojo, tadinho. A Jojo eu não apago demais, gente. Amo, Jojo. Amo. Somos todos Jojo. Eu só acho que a Jojo... Mas se a gente vai deixar a Jojo, a gente tem que apagar a cariuxa. Não! É porque aí... Eu acho que é uma rixa que elas têm ali... Que não precisaria ter. Sabe o que eu acho? É o que eu falo de frente de colocado. É o que eu falo para minhas amigas. Tem coisas que só existem na internet. Pode ser. É verdade. Eu acho que é uma rixa que só existe na internet. A próxima, a próxima. Vai um polêmico agora. Polêmico? Mãe do Will. Apaga, deixa. Se apaga a mãe do Will? Apaga, por favor. Quem que colocou ela lá? Porque quem colocou a minha mãe em casamento a cegas fui eu. Mas ela colocou ele no mundo. Mas a gente está perguntando se você apaga ele. Eu amo, eu amo. Eu não apago. Eu amei. O Will colocou... Olha a sequência. O Will colocou a mãe dele no programa. Porém, ela colocou ele no mundo. Mas deixa eu falar uma coisa. Quer apagar? Deixa eu contar uma coisa. O Will postou uma foto essa semana com a mãe dele. Ele colocou a mãe mais querida do Brasil. Deitando a risada. Aí é foda. Amiga, dependendo do ângulo. Dependendo do ângulo. E o recorte. Existem recortes. Hoje em dia, né? A internet, se ele falou... Ele não falou só o público. Tem a margem pra mais e pra menos. Andressa Uraque. Apaga, deixa. Gente, eu queria levar ela lá no terreiro. Pra alguém ajudar. Eu acho que ela precisa. É ajuda espiritual. Ela precisa. Às vezes sim, né? Tudo que é uma... Às vezes é uma vela, né? Um ebó. Você toma um banho. Só um ebó. Ajuda. É possível também? Pode possível também. Só um ebó. Já acho que já... Já ajuda bastante. É porque... A gente já viu que... É porque extremos, né? Evangelico não deu certo. É. Mas vamos lá, gente. Esse foi o fim do nosso quadro. Ah, eu achei que ia ter umas pessoas mais da nossa convivência. Não, a gente não quer que vocês metam o louco também. A gente é apocalíptica controlada. Tipo, achei que ela ia perguntar. Apaga a sua mãe. Lô, louco. Tipo, achei que ia colocar... Eu não quero ler. Achei que ia colocar a Ita. A Agatha querendo o quê? Pra quem? Pra vocês querem apagar tudo isso aí? A gente já sabe que vocês vão apagar, né, gente? Quem que não apaga? Vamos lá. Vamos lá. Vida pós-reality. Me contem. Vocês saíram naquele dia lindo pós-casamento e já foram morar diretos? No dia seguinte. A Agatha pegou a malinha do hotel. Não, a gente desceu do hotel direto pro apartamento. Cartório. Não, cartório, apartamento. Cartório, apartamento. Casa da Bianca. Não, pegamos o carro. Casa da Bianca. Pegamos o carro. Casa da Bianca. Depois, dia seguinte, subimos. Nossa, meu Deus. No dia seguinte, subimos. Deixa eu ver. Subimos e pegamos as malas, todas as coisas da Agatha e trouxeram as coisas. E Jade. E Jade. E Jade aqui. Oi, papai. E a mãe e o pai dela chorando, né? Porque a Jade foi embora. Mas nem a sua adaptação em Santos. Não choraram pra Agatha. Porque a Jade foi embora, não porque a Agatha foi embora. Juro. Amiga, a sua adaptação em Santos foi de boa? Antes do reality pro ar, era uma delícia. Eu amava ser santista, porque... Passeava. É, eu passeava. E a gente pegou aquele primeiro mês pós-sear e tipo, pra arrumar a vida. Então, ninguém foi procurar emprego. Ninguém tinha... Então, a gente tinha uma vida assim, mas vamos procurar. Pacada. Então, a gente conseguia ir na praia, a gente conseguia fazer nossas compras com calma. Treinar todos os dias. A gente... Novela. Aí, depois que o reality... Dois helenos. Agora que a gente... É. Como que é? A luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Volta pra cá. Volta pra cá. Ai, que bom miséio. Seus olhos já não podem ver. Aqui. Coisas que são... Aí a gente andava pelo cabelo ao vivo. Não pode ser. Aí eu tomava o meu choque. O meu... Soguinhas de coco na praia, na Orla de Santos. Tomava... Andando chapéu. Não, e tipo assim... E não existiam boletos nessa época. Ah. E vocês encontram... Eles existiam, só que a gente não pagava ainda, porque tava na fatura. E quando a fatura chegou, a gente falou... Meu, quem a gente joga de vocês realmente já sabe que eram helenas. Tenho que trabalhar. Aí é por isso que a gente fala decisão errada, né? Mas foi tranquilo pra vocês se adaptar. Bom, claramente, esse foi um dos vários problemas, né? É. A gente ia perguntar quais problemas vocês tiveram aqui, né? Depois da adaptação. É, adaptação... Em Santos ela é fácil, porque Santos é fácil de você se localizar. Eu não esperava que fosse tanto. Ah, não sei que você vai pro Jaú. Ah, e o Jaú não é fácil. Eu não sei onde é o Jaú, eu acho. Nunca joga. O BNH. Você precisa perder o Zé. Não, o BNH. Mas é que você não entrou dentro do BNH. Não, tem outro lugar. Dentro do Supercentro do Boqueirão. E esse é o teste, se ela realmente agora é moradança. Não, amiga. Não, jogar dentro do Supercentro. Não, quando você... Amiga, amiga, quando você chegar no Supercentro, vão ter vários idosinhos. São crianças que entraram lá em 1800, 1900, estão lá até hoje. Não, tem uma criança que mora lá dentro, ainda. E ela já tem 102 anos. Ó, sabe o que é o Supercentro? São os senhores desconsentados na pracinha. Só que não tem mais tartaruga lá. Fiquei chocada com essa situação. O Jarbas foi no Supercentro. Não. O Jarbas foi no Supercentro que você sabia. Se você entrar lá e conseguir sair na outra rua... E a rua que você queria. Que você queria. Sem se perder pelo menos uma vez. Não tem como. Não, não tem como. Porque às vezes você é mais saída. Mas não era onde você queria. Amiga, são três saídas. É um cubículo. Só que é um labirinto lá dentro. Você entra por uma porta. Quando você vai ver se eu já tava lá dentro do outro lado. Onde? Do lado do Santa. Quem que estudou no Santa até conseguiu? Do lado do Santa. Onde ficou o Santa? Opa. A gente tem que fazer esse tour com a Alhata. Eu não sei. É, eu entrei uma vez... Por isso que todo mundo conhece o Renan. Estudou no Santa. Não. É só por isso que todo mundo conhece o Renan. Renan é basqueteiro. Você estudou no Santa? Eu não estudei no Santa. Eu era do Objetivo, desculpa. Mas você fez faculdade de Alhata. Isso é um negócio que o Santista tem. É, faculdade de boy. Mas o negro Santista tem isso. Ai, tal faculdade. Ai, tal canal. É que tem uma rica católica, né? É porque o Santista, ele é um povo que ele tem bondezinhos do Santista e não de Santos. O Santista tem isso, né? Ai, a gente é assim. Sim, aqui é canal 2. É todo mundo assim, né? Não me cansele. Da ponta da praia. Dia de praia. Você é da época da... Ah, não. Dia de praia. Dia de praia é verdade. Porque, ó. Eu tinha combinado uma praia com uma Santista. Aí eu falei assim, Santista, vamos pra... Lembra? Da época da M2? Era a baladinha, não é? Não, a M2 que tinha aquele time de futebol que jogava da... Lógico. Sim. Óbvio. Eu vou conversar entre vocês. No prédio. Mas tá falando mal de Santos. Na rua Amazonas. Tinha um ponto de lado da M2. Não, tinha uma galera que juntava na rua. E aí jogava uma bola na praia. E aí tinha um time da praia. E aí colava uma galerinha. Aí ficava bebendo na praia. Sim. É que eu... Vamos focar. Vamos focar. Vamos para a praia. Quando você perguntasse isso. O que que houve? Não. Tá. Você se adaptou bem em Santos. Não. Eu tô dizendo que não. Vocês estão conversando entre vocês. Você se adaptou ótimo. Foi ruim. Não, não foi. Foi difícil. Conta os maiores problemas, as dificuldades que você teve pra gente poder te ajudar. As dificuldades? Ó, tem isso. Vem aqui da mãozinha. Vamos falar, meu amor. Aqui a gente sabe que ele não vai na praia. Tipo, se tiver uma nuvem, o Santista já não quer ir na praia. Obviamente. Obviamente. É que o Paulista é coisa paulista, né? É que praia é pra você ir quando tá sol. Renan não gosta de levar uma boa comida. É porque ela tá lá todo dia. Dá um bom lanchinho. Às vezes eu falo, é que legal aquela família levando um lanchinho. Fala-feira. Não, macarrona é rapapete. Paulista. Paulista. Não, a Gata queria levar lasanha. Amiga, eu escutei uma vez... Uma vez eu peguei o ônibus pra trabalhar e escutei um Paulista falando eu adoro ir na praia com chuva porque tem menos gente. Eu fiquei assim, ó. E você toma um raio na cabeça também. Tem menos gente. Amiga. Eu fui uma vez com a filha da nossa madrinha, a Vicky, a filha da Yannis. E aí foi muito gostosinho porque tava meio ventinho, não tinha ninguém. Só ficou eu e ela sentando, olhando o mar, conversando. Achei conceito. E voltaram pra casa com uma pneumonia. Aí voltou pra casa com as duas gripadas. Eu tendo que dar remédio pras duas. Foi ótimo, a adaptação em Santos foi ótima. A Vicky foi um pouco mal, eu devolvi ela mal pra mãe. Mas, ó, vocês, casal Renan e Ágata, vão trazer uma novidade super pro Kaka aqui fora, né? Porque vocês vão casar de novo. Ah! Mas não é uma novidade, teve um casal que casou de novo? Quem? A Luana e o Ulício casaram de novo, não casaram? Não sei. Ah, mas acho que não foi... Mas separaram também, né, gente? Não conta, vamos lá. Mas acho que não foi algo divulgado, assim, tipo... Vamos ter que trazer isso aqui pra estar vendo. E vamos ter que fazer uma lavação de rouba suja com o Ulício e com a Luana. Eu acho que a Luana casaram, porque tenho certeza que eles casaram, sabe? Porque eu sei, só que talvez não tenha sido divulgado e tal. A gente não foi convidado, né? É, porque quando a gente tava lá dentro, lembra que a diretora falava pra gente? Ah, se quiser, é verdade. Depois, se vocês quiserem fazer o casamento dos sonhos, aí vocês vão fazer depois. Aqui a gente tem algumas... Teve gente, não entendi. Ah, é, teve gente. A gente falou em suas maranhenses. É, ela falou. Verdade, verdade. Então, gente, desculpa, vou corrigir aqui meu erro. O segundo casal trazendo uma novidade aqui fora. O primeiro casal... Não, o Ulício é alto também. É, vamos focar! Mas enfim, como é que vai ser? Como é que tá essa expectativa pra vocês casarem, essa cerimônia? A gente vai ser convidado? Não sei. É, tem que tornar a lista. É isso, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada. Cancela o jantar da Renan e da Águia também. Oi, vamos encerrar, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Eu coloquei o Jarbas e acompanhante. Jarbas e acompanhante. Coloquei o Jarbas e acompanhante e botei só o Goku e o Vegeta. Ah, tá valendo, né, amiga? A gente vai pra balada, então. Amiga, a gente combinou de casar nas cabines. Porque quando eu soube que a gente só podia chamar 25 pessoas, me deu muito desespero. E aí, depois que a gente... Por isso que eu queria chamar, né, sim. Mas aí, depois que a gente casou, eu vi assim, tipo, no começo, eu falava, não, quem tá aqui com a gente, tipo, interação de nossos pais. Só que tem tios do Renan que ajudam muito a gente no dia a dia, incluem a gente em tudo, são inspiração. E não tava lá. Amigos nossos, pessoas muito queridas. E a gente quer que essas pessoas vejam. E a gente quer também reforçar, a gente quer... A gente quer vocês bem. Vocês não foram lá no casamento. A gente não foi no casamento de vocês. E a gente quer poder curtir. Fácil. Cada fase da construção do casamento. É, a gente perde um pouco isso. Curtir a escolha, curtir o próprio momento. Porque você fica com aquele negócio, tipo assim, puta, vou ter que gravar isso. Aí, grava de novo. E você ainda tá naquela neura, você vai falar assim, você vai falar não. E fora que assim, tanto momento bonito do nosso próprio casamento, que não mostra e que, tipo assim, pelo tempo que a gente tem da festa, a gente nem aproveitou, porque a gente só tirou foto. Putz. É, não, foi. Quem mandou ser bonito, né? Todo mundo quer tirar foto. Ah, eu curti. Eu curti. Eu também. Eu curti. Eu cheguei no flat e tive que comer uma pizza, mas eu curti. A gente comeu alguma coisa também, foi pizza? Gente, eu esfreguei aquele vestido que deve ter custado uns 20 mil reais no chão. Eu fiz. Então, assim. Envolver da Anitta. Eu também, amiga, tem um vídeo da minha comadre dançando, envolver, não sei nem se eu vou falar isso, envolver, que ela tá perto de mim, a cabeça dela cai na minha bunda e eu continuo a dançar, envolver, e a cabeça dela, tô assim, ó. Essa minha comadre saiu de cadeira de rodas no casamento. Corte dessa cena, por favor. Amiga, ela saiu de cadeira de rodas. A gente quer ver esse vídeo. A gente, a gente... Tem que ter esse vídeo agora, né? Dá um spoiler pra gente. Que negócio choveu também. Dá um spoiler. O que que já tá, tipo, definidaço desse próximo casamento, assim, ó. Já definimos tal coisa. Local. Local. Que mais? Local já tá resolvido. Local. Noivos. Noivos. Convidados. Padrinhos. Convidados. Gosto. E aí, a gente tá? Lógico. Ah, a gente tava só fazendo um pouquinho. É, a gente tava... A gente queria ouvir. A gente sabia, a gente sabia. A gente sabia. A gente queria saber. Estão todes. Ah, isso é isso. Ah, gente. Mas, ó, vamos lá. Porque a gente já tá terminando, infelizmente, o nosso pódio. Ah, que droga. E vamos terminar com um quadro muito legal. Porque, assim, vocês estão aí nessa fase de vai casar, cerimônia nova. Será que vocês vão dizer sim ou não? Mas, aqui nesse quadro, sem hesitar, sim ou não, Agatha e Rihanna. Mas, assim, dessa vez, o palco, dessa vez a gente vai fazer diferente. O quê? Fechadinho? É, a gente vai perguntar separado. Então, vamos começar pelo Renan, né? Vamos começar pelo Renan, né? Que vai ser mais áudio. Ele é mais apocalíptico, hein? Aí, eu fico aqui, amigas. Então, você pode ficar aqui. Na verdade, o Renan, a gente vai pôr um fonezinho no Renan. A gente vai pôr um fone com uma música bem alta. A Karen vai levantar a mão. Aí, vai cobrir a boquinha pra não ler o lábio. Ela vai ler a pergunta. E aí, você, quando ela levantar a mão, você responde sim ou não. Olha, eu confesso que no meu foi o que eu mais ri. Mano, foi muito engraçado da Karen. Foi um quadro que foi mesmo. Mas, tudo que envolve... Oi, amor. Ajuda. Você pode perguntar, por favor? Assistente. Mas, aí, consegue colocar a música pelo da Agatha mesmo? Ah, tá. Olha, eu tirei a mão. Ela vai pôr qualquer coisa. Ai, que lindo. Esse velho lá de baixo é ótimo. A gente, aqui, esperando a Agatha fazer um book lá embaixo. Uma hora atrasada. Não, eu juro. Você vê, né? Gente, pra quem não sabe, a Agatha e a Renan chegaram 40 minutos atrasadas. Mas, eles são ótimos. E eles que agendaram o horário. Pra quem não sabe, a minha casa tá com mofo, porque o meu vizinho de cima... Pra quem não sabe, a minha casa tá cheia de mofo. Nossa, cachorro, as pessoas... Vocês não falaram essas dificuldades em Santos. Nossa, bichinha... Em Santos tudo enferrugem. Em Santos tudo mofo lá. Parece, não. Tá gravando, viu? Ah, mas é a realidade, cara. É a realidade, sabe? Falei. É, Marecia. A gente culpa a Marecia de tudo. Enquanto o nosso assistente de palco tá resolvendo as coisas... Bota o fone aí, bota o fone aí. Qual é a expectativa pra essa nova fase de vocês? Desse casamento? Se tem alguma diferença pra vocês? Ou se é uma cerimônia mesmo pra ter outras pessoas? Porra, nada. Amiga, tem a gente vai... Fica aí, que a Agatha vai responder, então, sem você. A gente vai casar no civil também, que era uma vontade que a gente já tinha. Continua com o fone? Pode tirar, por enquanto. Ele já fala baixo. Pode tirar! O fone! A Agatha só vai responder essa e a gente começa. Ok! Vai, Agatha. E aí, não, mas assim, eu acho que é isso mesmo. É uma... Não vai ser uma... Não vai ser um início de vida. Vai ser uma celebração de um ano e é isso mesmo. A gente fez a escolha certa, a gente tá feliz e a gente vai passar o resto da vida juntos. Que delícia! Vai ser esse ano ainda? Vai ser esse ano. Vai ser daqui a pouco. Como assim? A gente tá em outubro. Que? Vai ser esse ano, tá chegando. Tá chegando. E você vai mandar esse convite pra semana que vem, a festa? Não sei. Parece a gente fazendo coquetel, mas enfim. Não sei. Vamos lá. Você quer que eu fale aqui com quantos dias de antecedência eu fui convidada pra esse podcast? Essa, essa... Eita, meus amores. A gente teve que adiantar a agenda, tivemos um probleminha, mas enfim. Tá tudo bem. Vai. Esse casamento a gente tem certeza que é um sim, mas vamos ver as perguntas. Se vai ser um sim ou não. Começando, pode colocar. Só sim ou não. Pode falar, por favor. Dá play. Ela vai levantar a mão na hora de você responder e você responde sim ou não. Pode ligar a música? Pode. Por favor, por gentileza. Ih, bloqueou. Ele tem a digital, ele tem a digital no celular dela. Ele tem, gente. E ela tem a na minha. Foi? Mais baixo. Ó. Você trocaria o CAC pela fazenda? Foi. Só responde. Não responde. Só responde sim ou não. Só responde. Ela já fez a pergunta. Só responde. Sem hesitar. Vai, meu amor. Não sei. Ah, Renan. Não, vai. Sim. Não, meus amores. Ai, ai, amor. Obrigada. Você trocaria a sua profissão pela carreira de modelo? Sim. Faz bem. Faz bem. Falou que eu tava dando cu, mas... Beijinho grego não custa nada. Amor. Você trocaria... Maravilhoso, amiga. Põe esse fone aí, caralho. Brincadeira. Você trocaria um date com a Agatha por cinco reais? Isso aqui é uma merda, né? Não. Amiga, acho que você não precisa falar tão baixo. Você trocaria um date com a Agatha por um date com o Valmiro? É desesperador. Eu sou muito fofoqueiro, mano. Vai. É horrível. Não. Amor, você tem que responder. Você tem que responder. Ele já tá respondendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Você trocaria uma viagem na... Você trocaria uma viagem nas Maldivas por uma coxinha? Sim. Sim. A gente sabe, a gente sabe. É a sua cara. Você trocaria a Jade por um hamster? Não. Pode tirar, pode tirar. Muito bom, muito bom. A Gabi ficou puxada pra mim, porque ele foi super bem. Foi bem? Foi ótimo. Eu tô ferrada. O que ele perguntou? Você trocou Maldivas por uma coxinha, mas foi ótimo. Parabéns. Então você trocaria, né, amor? Depende da coxinha. Sem dúvidas. Agatha, sua vez. E eu que vou fazer? Ah, a pop da Agatha... Essa coxinha aqui, ó. O fone vai... Essa coxinha trocaria. Essa coxinha trocaria. Tá escutando nada? Não tá escutando? Então vamos começar. Agatha, você trocaria um date com o Renan por um date com o Valmir? Sim. Eita, hoje vai ter treta. Agatha, você trocaria a sua profissão pela carreira de modelo? Não. Deveria, deveria. Agatha, você trocaria uma prainha por um dia nevado? Sim. Eita, como vai se arrepender. Eita, como vai se arrepender. Agatha... Agatha, você trocaria o Renan por cinco reais? Sim. Eu sempre sei. Eita, como... Eita, como é boa. Você tá indo bem. Eita, como tá indo bem. Karen. Ô, Karen, você... Oi, eu. Agatha, você trocaria ser amiga da Anitta pra ser amiga da Karen? Não. Ah, a gente entende. Eu também não trocaria. Eu também não trocaria. Tá tudo bem. Agatha, você trocaria a Karen pela Bianca? Não. Ela trocaria pela Anitta. Respeita. Pode tirar esse fone e ir embora. Eu posso tirar? E você tá sendo convidada a se retirar. Muito obrigada pela sua participação. Você me trocou. Você não trocou a Karen por mim. Amiga, você trocou o Renan por um date com o Valmir. Mas pelo menos é o prêmio pra você. É o prêmio pra você. Você me trocou por cinco reais. E você não trocou a Karen por mim. Mas você me trocou pela Anitta. Eu te troquei pela Anitta? Acabou trocando. Acontece. Acabou trocando. A gente entende. A gente entende. Eu falo aqui, colocaram um pagodinho. Mas você não trocou a sua carreira pra ser modelo. Então, eu sinto muito por você. Por que eu fiz isso? Você saiu com um saldo um pouco negativo. Não trocou a sua carreira pra ser modelo. Ainda saiu com um date com o Valmir. Parabéns, parabéns, amor. Hoje eu pego meu prêmio, eu retiro na saída. Eu posso levar a Bianquinha. A Bianquinha. Caralho. Eu sabia que ela ia parar. Eu sabia que ela ia falar. Caralho. Vamos encerrar antes. Para. Parou. Fui feito com muito carinho. Vou dar uma pra você. Ela quer fazer uma pra mim também. Gente. Acabou o nosso pódio. Eu não achei que eu vim de a vida. Ah! Acabou. Acabou, gente. Acabou. Me perdoa. Cortou isso aí, por favor. Eu não escutei o que ele falou. Tudo que eu falo, pode ir. Tá bom, vou fazer um corte. Amiga, entregamos. Era isso. Foi perfeito. Queria muito agradecer a participação de vocês. Vocês terem aceitado o convite. Terem vindo correndo. Porque a gente teve um imprevisto aí. adiantamos a vinda. Correndo, tá tudo bem. Eu amo os nossos produtores. De 40 minutos. É, só porque eles atrasaram uma hora. Tá tudo bem. Gente, moto. Vem de moto. Mas eu queria agradecer que vocês aceitaram o convite. Ajudaram a gente aí vindo antes do tempo. Que vocês já seriam convidados, obviamente. Eu acho mesmo. Mas a gente adiantou, né? Esse convite. Queria muito agradecer. A gente gostou muito. Gostou, Karen Bacique? Eu gostei muito. E ainda bem que a gente adiantou. Porque eu acho que não tinha casal melhor para vir no segundo episódio, né? Com certeza, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado. Eles imprimem amor, gente. Imprimem amor. Como é que você se sentiu, Karen Bacique? Ah, eu me senti. No seu primeiro dia de apresentadora. Nossa, fiquei nervosa. Estou orgulhosa de vocês. Ai, sabe como é, né? No próximo a gente se solta mais. É. No próximo a gente vai estar em cima da mesa. Tô até com medo, menina. A gente chama a Beth Karen. Eu sei que no próximo tem que botar um desodorante 96. O Renan veio o quê? O Renan veio pro inverno. Esse colete é muito quente. É o que eu achei, é o que a Karen falou. A Karen falou, vai fazer frio. Ele melhorou o ar hoje. O Gustavo melhorou o ar. Ó, vocês podem agradecer, por favor? Obrigada. Obrigado. Não, não, não. Eita, vamos encerrar assim, galera? Vamos lá. Obrigada, obrigada. Gente, obrigada pra vocês que ficaram aí assistindo. Não esquece de curtir o canal, ativar o sininho pra receber as notificações. E até o próximo episódio, né, Karen Bacique? Semana que vem tem... Eita. Vocês não vão saber ainda quem é a próxima convidada. Eu posso saber? Depois a gente te conta. Talvez. Conta aqui, conta, conta. A gente vai contar pro Renan, não, que ele é fofoqueiro. Beijo, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.